Bom dia, bom dia, meus amados, como vocês estão? Beijo pra todo mundo, espero que vocês estejam firmes e fortes, estejam ótimos. Pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de robótica de hoje, tá? Falando aí sobre o pássaro equilibrista. É uma atividade bem legal e lembrando que vocês vão ver primeiro o vídeo explorar, ok? Depois vocês vão ver o vídeo criar, vão precisar dos materiais, já vão deixar todos os materiais separados lá. E aí vocês vão realizar a obra, postar lá no aplicativo, lá no compartilhar, e aí eu consigo ver aqui no meu aplicativo, no meu login de professor, certo? Os materiais são basicão, caneta ou um lápis, certo? Vocês vão precisar aí de tesoura, certinho, ou um estilete. Lembrando que o estilete só pode ser usado pelo adulto. E vocês vão precisar aí também de uma régua. E também vão precisar aí de uma folha de sucrite. Certo, galerinha? Essa atividade, ela é muito, mas ela é muito legal. Espero que vocês gostem aí e beijo grande pra todo mundo. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma